Aqui é papo sério, o que fazer na última semana para aumentar o número de acertos no dia da prova do Enem. Vem comigo? Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sarah Schoemeyer, eu sou médica, me formei pela FRJ. E eu vou te contar no vídeo de hoje o que eu fiz na última semana do Enem, que me fez, inclusive, ter um desempenho melhor na prova do que propriamente nos simulados que eu fazia em casa. E eu vou te dizer a primeira coisa, o primeiro ponto sincerão aqui do vídeo. Cara, essa semana importa pouquíssimo para a tua aprovação. Ela não é decisiva, como as pessoas ficam falando por aí, que a última semana é a parte mais importante do seu ano. O que você fizer vai garantir a sua aprovação ou garantir a sua reprovação. Mentira! Vocês querem comparar o estudo de uma semana com o estudo do ano inteiro? Sério! Ou o estudo de vários anos, inclusive. Essa semana é insignificante, esses dias que você fizer em termos de estudo, são pouquíssimo importantes. Ah, a gente pode aprender uma coisa ou outra, a gente pode revisar, com certeza. Com certeza vale a pena estudar. Porque, inclusive, eu não gosto dos extremos. Acho que todo extremo agora é péssimo. Por exemplo, ficar sem estudar nada. Não, eu acho que é bem proveitoso estudar. Não no sentido de revisar tudo. Você não precisa disso. Estuda de longo prazo. Lembra disso. Não é estudo de véspera de prova. Mas, ao mesmo tempo, o próprio estudo, ele me distraía de alguma forma. Ele me mantinha me sentindo produtiva. Me sentia útil de alguma forma. Isso me ajudou a controlar, inclusive, a ansiedade. Então, o próprio estudo para o Enem me ajudou a dizer é uma semana normal. Se eu ficasse sem fazer nada, sem estudar, eu certeza que eu ia pirar, porque eu ia começar a pensar em um monte de coisa. Eu ia começar a pensar em coisas negativas. Sabe? Mente ociosa é isso. E a gente tem essa dificuldade de descansar, né? Aquela coisa, a gente descansa, mas a gente fica se culpando por não estar estudando. A gente fica pensando na prova o tempo todo. Então, estudar foi muito bom. Só que, ao mesmo tempo, tem a galera extrema do outro lado que fala que você tem que fazer prova antiga todo dia, daqui até a prova. Qual o sentido disso? Para quê? Ah, para ganhar resistência. Cara, você vai ganhar exaustão. Você vai chegar na prova cansado. E vai adiantar de quê? De verdade. Então, minha maior sugestão. Pode estudar? Pode. Qual ritmo? Aumenta, diminui? O seu ritmo normal. Finge que não é semana de prova. Quanto mais normalzinho para o seu cérebro for, menos ansiedade vai ser. Porque toda mudança gera ansiedade. Então, imagina que você segue uma semana no mesmo horário, no mesmo ritmo, nas mesmas coisas que você faz. Então, pode fazer simulado? Pode. Se você vem fazendo simulado, faça simulado. Se você quiser também. Se você não quiser, não se cobra por isso. E quanto menos você planejar, menos você vai se frustrar. Ou seja, aquela coisa. Não, essa semana eu vou fazer três simulados. Eu vou corrigir tal coisa. Eu vou fazer três redações. Eu vou... Pra quê? E se não der pra você fazer uma redação, você vai se culpar por aquela redação que você não fez. Em vez de, de fato, aproveitar todo o estudo que você já tem. Lembra, gente? Estudo é uma coisa acumulativa. Não é da noite pro dia também que você vai esquecer. Então, Sarah, se eu ficar uma semana sem fazer simulado, eu vou esquecer completamente como faz simulado. Não vai. Quanto simulado você fez? Entendeu? Não é uma semana ou outra que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença pra aumentar a tua nota nos dias da prova? Emocional. Ansiedade. Cansaço. Você deve estar exausto nessa turma do campeonato. Então, aproveite essa semana, sim, pra estudar, mas pra descansar além da conta também. Pra você conseguir, sabe, cuidar bem do seu sono, cuidar bem da sua alimentação. Interagir com pessoas também, porque às vezes o vestibulando se fecha no mundo. E é muito bom, às vezes, quando eu vejo, às vezes, amigos te convidando pra fazer coisas. Não, não posso. Essa é a semana do Enem. Vai. Vai ser muito bom fazer com que sua mente, ela se ocupe com outras coisas também. Sabe aquela coisa, aquela tarde que você passa a tarde inteira rindo com seus amigos? E o tempo voa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso pra semana da prova. Então, aproveite mesmo esses momentos com sua família, com seus amigos, momentos de descanso, de lazer. Sério, faça coisas que você gosta. Principalmente. E não é porque é a semana da prova, não, que eu falo. É o ano inteiro? É o ano inteiro? Entende? Então, não é uma coisa que é de agora. Se você não tava isolado, se você tava estudando, sabe, horas e horas a fio, saiba que você não precisa disso. E saiba que reta final não é momento pra você piorar tudo isso. Se for momento pra gente descansar bem e tal, que seja o início de tudo isso. E tem também a galera que vai chegar aqui no meu vídeo e falar assim, Sara, beleza, você fala que não é importante essa semana pra quem estudou o ano inteiro. Mas, Sara, eu não estudei nada. O que eu faço? Cara, aproveite essa semana e comece. Porque essa semana, no longo prazo, vai ser uma semana importantíssima também. E vai pra prova. Mesmo quem não tem estudado nada, acha que não sabe nada, vai pra prova como se soubesse tudo. Pra dar o seu melhor, pra experimentar, pra fazer as questões. Porque eu vejo muita gente, assim, que tá muito preparado. Mas que começa a se colocar de um jeito negativo. Eu não sei nada, eu não me preparei direito, meu ano foi ruim. Quando, na verdade, o aprovado não teve um ano perfeito, maravilhoso, incrível. O aprovado, ele tem a segurança também. O aprovado, ele não sabe se ele vai ser aprovado ou não. O aprovado, ele tem também todas as questões com ele mesmo. Então, às vezes, você é o aprovado, mas você fica olhando tanto pra parte negativa da sua preparação, que você esquece tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você sabe. E na prova, confie muito mais naquilo que você sabe, naquilo que você estudou, do que naquilo que você não sabe. Porque todo mundo aqui vai chegar na prova sem saber um monte de coisa. E é normal. Você vai ser aprovado antes de saber tudo. Graças a Deus. Então, fique tranquilo em relação a isso. Priorize não o estudo, não querer revisar todos os temas que caem no Enem, os temas que mais caem. Esquece isso. Tenha o estudo normal. O que você faria hoje, se fosse em janeiro, pra estudar? Certo? Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Se você acha que agora, na reta final, um estudo vai ser mais eficiente pra fazer uma coisa X, pô, em janeiro você tinha que ter feito essa coisa X. Então, esquece esse negócio de que agora eu tenho que fazer um negócio que é mais eficiente do que o resto do ano. Não. Não mesmo. Se você tá seguindo o estudo eficiente, você tem que seguir o seu estudo eficiente agora na reta final também. Fazer exatamente o que você tava fazendo. Fazendo simulado, sim, como eu falei. Se você quiser, se você puder, se você tiver com vontade de fazer, segue à vontade. Tem hora que a gente acorda e a gente não tá com vontade de fazer simulado. Não faça. Especialmente nessa semana, siga a sua vontade. Não se force a nada. Não se culpe por nada. Não fique colocando essa pressão excessiva em você. Porque, de verdade, o estudo é longo prazo. Estudo é acumulativo. Dificilmente alguma coisa que você fizer ou deixar de fazer agora vai determinar a sua aprovação. A não ser, como eu falei, cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que chegar bem na prova. A gente tem que chegar confiante na prova. A gente tem que chegar na prova sabendo tudo aquilo que a gente fez. Olhando pra trás e se orgulhando. Não se culpando pelo que não fez. Se orgulhe pelo que você já fez. Pense sempre nisso. Que você sabe muito sim. Você pode não se sentir preparado. O que também é normal. Mas você tem que assumir sim que você sabe alguma coisa. E que essa coisa eu vou aproveitar na prova. Eu vou dar meu melhor. Eu vou lutar por cada questão. E também, ao mesmo tempo, eu vou continuar estudando. Porque mesmo depois da prova, a gente vai descansar, claro, né? Vai tirar férias. Vai descansar, com certeza. Mas a gente não vai ficar dependendo desse resultado pra continuar a estudar. A gente vai continuar estudando independentemente de qualquer coisa. Como é que foi a prova. Se a gente sentiu, sei lá, que a gente vai passar, não vai passar. Esquece isso. A gente vai seguir estudando. Dito tudo isso, eu quero que você leve uma semana o mais normal possível. E a única alteração, se for necessária, seria o maior descanso. Seria o maior cuidado com a saúde mental. Mas isso não é exclusivamente reta final. Isso é o ano inteiro. Então, se você já tem esse cuidado. Se já tem tido uma preparação excelente nesse sentido. Ou seja, eficiente. Com poucas horas de estudo, mas muito bem aproveitadas. Com muitas horas de cuidado pra você. É só seguir. E pode ter certeza que isso tudo, no dia da prova, vai fazer diferença.